Música Olá galera de Macaubau e região, aqui é o pastor Marcos quem fala Eu sou pastor da igreja presbiteriana independente aqui em Macaubau E hoje, neste sábado, nós temos um evento todo especial Continuamos com o nosso quinto dia da semana jovem Mas hoje, nós além de apresentarmos novas duas razões para você aceitar Jesus Teremos também a presença do coral da primeira igreja de São José do Rio Preto Venha participar e com toda certeza você vai ouvir uma boa palavra Escutar uma boa música e ter um encontro com Deus Que Deus te abençoe e será um prazer receber você aqui na nossa igreja Venha participar Música 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 Música